Programa Tudo com Estilo, oferecimento Blum, soluções e ferragens para um movimento perfeito. E partiu C&C, tá esperando o quê? E a gente começa 2016, nesse já segundo sábado, dia 9, com o especial Campos do Jordão, Verão na Montanha. Nós vamos ver um cartão postal, que é o Boulevard Geneve. Então aqui era o terreno da sua casa? Era a minha casa, ficava exatamente no meio aqui do terreno, né? Então, eu imaginar fazer lojas num terreno de 20 por 40, teríamos 5 lojas de 4 metros de frente por 40 de fundo. E um dia andando, aí eu comecei a imaginar se eu fizesse lojas do lado de lá e lojas do lado de cá, com uma ruazinha no meio, aí surgiu a ideia de fazer, assim, uma coisa de uma vilinha alemã. Aí comecei a pesquisar, comprei um livro chamado Wooden Houses, e esse livro me deu orientações para fazer esse estilo aqui, que é chamado estilo enxá-emel, né? É uma técnica que era utilizada muito na Alemanha, no norte da França e na Inglaterra. Essa parte branca é a alvenaria e a parte escura é a madeira fazendo a estrutura do prédio. Estilo enxá-emel autêntico, é o único prédio em Campos do Jordão que é totalmente enxá-emel. Lélio, mas olha, é um passado muito recente, porque você percebe que em 30 anos, você criou um cenário que mudou todo o conceito dessa arquitetura em Campos do Jordão, né? Muito diferente isso. E hoje, um dos lugares mais fotografados de Campos do Jordão é o Boulevard Geneve, realmente foi um marco na cidade. Você abriu mão da sua residência, do seu espaço, para fazer esse cartão postal. Isso tudo tem muito estilo. Não saia daí que vem mais Campos do Jordão. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Ali mesmo, no Boulevard Geneve, tem um empório e bistrô que eu adoro, Materron, da minha querida amiga Marilda. Verão na montanha, que gostoso! Campos do Jordão tem que falar em Materron. Fica bem no Boulevard e a gente vai ter uma aula hoje, uma dica ótima de raclete com o Rodrigues, que é chefe de cozinha, que está aqui há tantos anos, né? Sim. Agora, fala pra gente, da onde veio a raclete? A raclete é um prato típico de montanha da Suíça mesmo, porque a nossa casa é Suíça, né? Como é que é o processo? Estou vendo umas batatas aqui. É muito fácil, a gente cozinha a batata e saboriza ela com manteiga com ervas. Você derrete o queijo nessa frigideirinha, coloca aqui embaixo. Quando o queijo derrete, você come com os acompanhamentos, com o picles e os frios. E a batata vai cortando a batata, a manteiga vai passando sabor pra ela. É só um queijo chamado raclete, de um cantão da Suíça. Ah, que informação ótima! Adorei saber! Bom, e pra harmonizar, qual foi a sugestão? Um vinho Pinot Noir, que ele é bem leve e ele harmoniza bem com os frios, o queijo, a batata com a manteiga e os picles. O mais legal de tudo isso é que no Materron é o empório. Então, por exemplo, aqui você encontra desde o Charuto, que não tem outro lugar, a não ser aqui, em Campos do Jordão, até as cervejas. Tem muitas opções de cerveja importadas. E você pode adquirir todos os produtos, até pra você levar pra sua casa. Muito legal! Tudo com muito estilo. E não saia daí, que vem verão na montanha com estilo. Já, já! Olha, finalmente! Foi você que colocou? Nós que colocamos, não é, filho? Pra você, meu amor. Partiu, Ceicê. Tá esperando o quê? A Ceicê tem a maior variedade, preço baixo e o melhor atendimento do Brasil. Tudo o que você precisa em um só lugar. Construir, reformar ou decorar? Vai pra Ceicê. Tá esperando o quê? Só pra lembrar, falou em montanha, falou em chocolate, sabor chocolate inova. E tem uma recriação muito diferenciada pra até cinco crianças. Vamos conhecer! Como é que funciona com as crianças, Carol? A gente tenta trazer as crianças pro universo do chocolate, né? O chocolate tem várias etapas na sua fabricação. As crianças trabalham só a partir do chocolate derretido, né? Que é a última etapa, a finalização total. Elas fazem uns chocolates sólidos, né? Maciços, puro chocolate. E fazem uma forminha de bombom. A capacidade é de cinco crianças. É uma aula particular. É uma aula particular, é. Que legal! O chocolate, eu costumo brincar que é um ser vivo, né? Porque ele tem vontade própria, ele lambuza todo mundo. Eu, em cinco minutos que dei aula pras crianças, tô toda suza. Então, mais que cinco, a gente começa a ficar uma coisa meio caótica até, né? A mãe vem e deixa a criança aqui? Uma hora. O processo todo é uma hora. Primeiro, a gente conversa um pouco sobre tudo o que vai acontecer, pra eles já entenderem como tempera o chocolate, a temperatura ideal, o que vai fazer. Daí eles partem pra escolha dos moldes do chocolate, né? E aí encerra ainda com o chocolate pronto na caixinha. Pronto na caixinha. E eles ainda escolhem os chocolatinhos pra levar pros pais, por exemplo, na loja pra finalizar. Nossa, eu adorei. Eu acho que eu vou me inscrever. É delícia. Pra ver se eu consigo entender e participar um pouco desse universo. Obrigada, Carol. Obrigada, querida. Eu simplesmente adoro esse serviço. Você pega o seu saquinho e você mesma vem e se serve. De tipos e sabores, são mais ou menos 250. Já pensou? E quer um presente bem bacana? Chocolate com bichinho de pelúcia desse. Será que alguma mulher resiste? Tudo com muito estilo. E não sai daí que a gente volta já já com mais Verão na Montanha. De que adianta a melhor infraestrutura? Aparelhos com tecnologia de ponta? De que adianta ter todas as modalidades? Ficar aberta 363 dias por ano? De que adianta uma equipe especializada sem o mais importante? Você. Companhia Atlética 30 anos. Gente cuidando de gente. E a tradicional Maison Geneve, já quase no Capivari, tem Sanssouci. Também um café e bistrô com muito estilo. Não tem como falar em montanha sem falar em gastronomia. Aqui no bistrô, no Sanssouci, Thiago Feges apresenta pra gente um prato espetacular. Fala o que você preparou, Thiago. Esse aqui é um robalo com caulo de alcachofra, bacon e vongole, que é o turkey and surf, que é o mar em terra. Então, você encontra as duas características aí. E você também colocou de entradinha uma salada, que é a vedete do bistrô. É tudo orgânico, como é que é? É, a gente tem uma horta de 120 metros quadrados, que a gente produz todos os tomates, brotos, flores, folhas, parte dos legumes. Então, todas essas coisas a gente consegue produzir aqui pro restaurante. Bom, a gente já visitou essa horta, mas só fala uma coisa pra mim. Você trabalhou com grandes chefes na França, você trabalhou na Disney e você foi de campus, estudou em campus e foi pro mundo. E agora voltou? Eu falo que campus tem o poder de trazer as pessoas de volta. Tudo isso tem muito estilo. Eu falo que campus tem o poder de trazer as pessoas de volta. E pensando num destino, o Palácio Boa Vista, que também é residência do governador do estado, abriga, exposições itinerantes. Mas, independente disso, tem um acervo de obras imobiliário que vale a pena conhecer. Vir a campus do Jordão tem pura obrigação conhecer o Palácio do Governo. O Palácio Boa Vista foi inaugurado em 1964 pelo, até então, governador Adhemar de Barros. Naquela ocasião, Palácio de Veraneio. Hoje é chamado Palácio de Inverno. Agora vamos conhecer. Vamos lá. E a gente que fala de estilos, olha que interessante o estilo dessas cadeiras. Essa, por exemplo, tem um espaldário alto. Quanto maior o espaldário, o encosto, maior era o cargo da pessoa para sentar aqui, como no caso da monarquia. Ou então, olha o design dessa cadeira, que é uma cadeira de canto. Esse é o gabinete do governador. O turista pode seguir o percurso e fazer o resto da visita na área privativa residencial. Para nós, quanto programa, a gente tem que parar a gravação por aqui. Essa sala, ela tem o piso todo de machetaria em Pau Brasil. Ainda nas paredes, a gente consegue ver os originais de Tarsila do Amaral, que fez parte dos cinco modernistas. Nós temos também aqui mobiliário de época, super preservado. Essa sala tem muito estilo. Olha, finalmente! Foi você que colocou? Nós que colocamos, não é filho? Para você, meu amor. Partiu o 6C? Está esperando o quê? O Hotel Frontenac, que faz parte do Roteiros de Charme, inova com o Relé Frontenac. Um espaço fora do corpo do hotel, colado no hotel, mas onde você tem seis suítes independentes com muitas comodidades. Sandra, você que cuida de reservas, como é que é o Relé Frontenac? Que ele não está no corpo do hotel, mas ele faz parte. Como é que é isso? Carmen, o Relé é essa casa que oferece uma privacidade maior para o nosso hóspede. Alguém que quer mais tranquilidade, alguém que quer mais privacidade. Isso para vir com família ou, eventualmente, para ações corporativas, por exemplo? Sim, você pode ter grupos. Nós temos, às vezes, pequenos grupos e eles ficam com a casa. Aqui nós temos seis apartamentos. Fica um ambiente exclusivo. É importante dizer que o Frontenac tem um selo por trás. Como é que é a história do Roteiros de Charme? Para ser um associado Roteiros de Charme, você tem vários requisitos que o hotel precisa preencher. Fundamentalmente, tem que estar muito ligado à sustentabilidade, a requisitos, a você ter um incentivo ao local onde você está inserido. Então, são vários itens que determinam isso. E no Relé Frontenac, há muita valorização da arte. Aqui, artistas regionais, como essa tela de Henrique Coutinho, fotos de Mônica Benítez e aquarelas de Marilena Moura, deixam as paredes com muito estilo. Então, aqui nós temos um espaço que é muito legal para o nosso hóspede. As mamães que vêm com seus bebês, elas têm aqui um espaço para esquentar uma papinha, para servir a criança. Se quer tomar um chá, ou até mesmo, às vezes, se ele traz alguma coisa de uma loja de chocolate, ele usa esse espaço que fica montado, fica pronto para servi-lo, para apoiá-lo no que ele precisar. E tem muita comodidade. Eu posso simplesmente escolher, através desse menu, o meu café da manhã customizado, ou tomar no Terrace, no próprio Frontenac. E aqui no Relé, eu ainda posso pedir meus lanchinhos, ou eventualmente um almoço, um jantar, através desse menu, e comer aqui mesmo. E verão na montanha tem... Muito estilo! Aqui no Espaço da Vivere, você pode reunir e lançar produtos na sua empresa. Com uma bancada gourmet, convide os melhores chefes e os mais badalados. Seus convidados vão se surpreender! Espaço de eventos da Vivere. Seu espaço exclusivo no coração do Capivari, em Campos do Jordão. A gente foi no Vemaguete 67, que fica ali, na rua principal do Agito, onde tudo acontece. E nós experimentamos um filé maravilhoso. Vamos conferir. É um bar temático, mas que não tem só comida de boteco. Tem uma gastronomia impecável. Aliás, as sangrias são a tendência do verão, não é, Diego? É, o nosso lançamento para agora, para o verão de 2016, é a sangria, que é uma bebida à base de vinho, ou vinho tinto, ou vinho branco, com frutas e finaliza com a soda. A gente tem uma opção de vinho branco e tinto gelado. Gelado. Gelado, exatamente. A gente está no coração do Capivari, né? Isso. No meio da muvuca, onde tudo acontece. É, uma das melhores localizações do Capivari, aqui é onde o Vemaguete 67 se instala. O bar, ele abre às 11 horas da manhã para o público, e aí não tem hora para fechar. A gente vai até o último cliente, temos música ao vivo também, que acompanha o bar, então acaba ficando até um pouco mais tarde também. E eu sei que a opção de almoço também está bem versátil, né? Temos, temos algumas opções também diariamente assim. Temos, acho que, quatro sugestões. Então, no verão, não é só fim de semana, roda direto, né? Roda, aliás, Campos do Jordão das quatro estações. O que a gente vai experimentar, que é lançamento verão também, na gastronomia do Vemaguete? Na gastronomia, a gente vai experimentar o homizeta, que ele é um corte alto de mignon, é, honey rings, batata rusca e molho gorgonzola. É uma delícia. É o nome de carro, né? É o nome de carro, isso. Então, vamos experimentar? Vamos. Bom, agora a gente vai saborear o homizeta. E tudo com muito estilo. Falamos de gastronomia, tem que falar em doceria, sobremesas, cafeteria. E a gente foi visitar uma que eu também adoro. Vamos conhecer a Miriam doceria? Desde quando você, com a dona Miriam, vocês estão somando com a Miriam doceria aqui em Campos? Em Campos do Jordão, a gente está desde 1994. A loja começou, na verdade, na cidade de Guaratinguetá. Quem conhece a dona Miriam Cautabiano, quem é da região, sabe a tradição. E em Guarata, em que ano? Em 1977, em 1977. Você vem aqui para o coração do Capivari, né? Agora com o boulevard, com todo esse charme, cheio de estilo. Com o salgado. Salgado são quantos? Salgado são mais de 10 tipos diferentes. Tudo caseirinho. Tudo caseirinho, toda receita dela. A gente não muda nada desde o primeiro ano, em 1977. Por isso que faz sucesso. Graças a Deus. A minha preferida é torta de limão, que ele manda bater. Quando eu chego aqui, não tem, não é? É verdade, é verdade. E além dos doces, é uma cafeteria. Uma super cafeteria, né Gil? Isso. Você falou que são quantos tipos? São mais de 20 tipos de cafés diferentes. Começa desde o simples expresso, né? Passando pelo moca, que é um café mais elaborado. E o especial miria. O que é o especial miria? Na verdade, o especial miria é um chocolate que nós criamos, né? Ele é com leite quente. E vai com um pedaço de chocolate ao leite. Conforme você vai tomando e mexendo, vai derretendo o chocolate. É um submarino, na verdade. Nós aprendemos de um especial miria. Se você quiser passar para tomar uma sopinha no pão, tem vários tipos de sopa. É no inverno e no verão? Isso, direto. O ano inteiro. São 10 tipos diferentes de sopa. Na verdade, uma sopa creme, que a gente costuma falar. Então é uma cafeteria e doceria, que ainda tem essas opções para um lanche rápido e até um vinhozinho, né? Exatamente. Tudo com muito estilo. Olha, finalmente! Foi você que colocou? Nós que colocamos, não é, filho? Para você, meu amor. Partiu, Ceicê? Está esperando o quê? A Ceicê tem a maior variedade, preço baixo e o melhor atendimento do Brasil. Tudo o que você precisa em um só lugar. Construir, reformar ou decorar? Vai para a Ceicê. Está esperando o quê? E pensou em verão na montanha? A gente fala do nosso espaço da Vivere, um espaço para eventos, um espaço para petit comité, tudo no entorno da gastronomia. Um espaço de eventos que a gente gosta de mostrar é o espaço da Vivere, que fica a duas quadras do Baden-Baden, bem no coração do Capivari. A Onari Iluminação, através da curadoria do arquiteto Gustavo Matins, a gente conseguiu transformar esse espaço e valorizar esses pendentes, essas luminárias e alguns abajures como obras de arte. Vale a pena conferir que esse espaço tem muitas oportunidades. É um espaço multiuso. Até desfile de noivas ele já sediou? Palco para grandes chefes. André Bucato, muitos. Até Olivier Anquier já cozinhou nesse espaço. O nosso espaço de eventos, o da Vivere, sedia vários tipos de eventos. Desde lançamentos de produtos, reuniões, pequenas reuniões, confraternizações. Enfim, você pode reunir até 60, 70 pessoas no entorno da gastronomia e celebrar com muito estilo. É um espaço com várias formatações, onde indústria, empresa ou você em particular pode usar o ano inteiro. Espaço da Vivere. Aqui no espaço da Vivere, você pode reunir e lançar produtos na sua empresa. Com uma bancada gourmet, convide os melhores chefes e os mais badalados. Seus convidados vão se surpreender. Espaço de eventos da Vivere. Seu espaço exclusivo no coração do Capivari, em Campos do Jordão. E a gente continua, dessa vez, no Caminho do Horto. A gente vai lá para o Beto Perroá. Ele, que faz um churrasco no chão, típico gaúcho, é muito diferenciado como opção. Vamos conferir. Beto, conta para a gente como é que é esse seu espaço tão gostoso. A gente está aqui fazendo uma coisa inédita aqui na cidade, que é um churrasco feito todo no fogo de chão à lenha, né? A moda gaúcha. Temos também um fogão à lenha, que tem comidinhas caseiras, saborosas. Ai, que eu sou fã. A decoração também remete a essa coisa toda mais rústica, né? Que era uma fazenda do meu avô, né? Então, tem essa memória de coisas antigas, né? Da fazenda, da casinha antiga, né? E as pessoas gostam muito, né? E a gente está no meio dessa mata maravilhosa, né? E a gente vê também que vem gente do mundo todo, né? Tem estrangeiro, tem... Aqui na região, eu acho que é bastante comum vir, passar o dia e voltar. A gente fala em Vale do Paraíba. Como é que é isso? O mais legal de tudo isso, Carmen, é que a gente está super pertinho do vale e às vezes o pessoal está lá naquele calorão, sobe e pega esse clima aqui maravilhoso no meio da mata, né? E eles adoram vir aqui, né? E você sabe que eu fiquei surpresa que a gente vê os esquilinhos, né? Ah, tem esquilos, tem hambúrguer. E até macacos vêm aqui. É mesmo? Você acredita? É. Então, fica a dica. O programa Tudo com Estilo que descobre lugares super gostosos. Vem a Campos do Jordão aqui no Beto Perroá com muito estilo. Durante o mês de janeiro, a gente vai falar muito desse verão na montanha. Um destino ótimo para você tomar o seu vinhozinho à noite, para você ficar o dia todo nas cachoeiras, nos morros, nos passeios deliciosos, fazendo o seu trekking, as suas caminhadas. E um destino que tem muita hospedagem confortável e bacana. Nos próximos sábados, vocês vão ter a oportunidade de conhecer a Apple House. Uma pousada para a gente feliz. E o DNA do nosso programa é arquitetura, decoração e design. Se você tem algum projeto bem bacana e que você queira mostrar e compartilhar, ligue para a gente. Faça esse contato que a gente vai ter o maior prazer em conhecer e gravar com muito estilo. Se você perdeu um dos nossos programas, acesse o site tudocomestilo.com.br e compartilhe. Fique agora com a Bel Freitas, direto do litoral, com seu programa Muito Mais. E eu volto sábado que vem, às 11 da manhã, aqui na Band. Fique agora com a Bel Freitas, direto do litoral, com seu programa Muito Mais. Soluções e ferragens para um movimento perfeito. E partiu C&C! Tá esperando o quê?